Justiça, afinal, alguém precisa de justiça? Pensata, com Marcelo Madureira. O Pensata de hoje vai falar sobre justiça. Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedindo para você dar o seu like. Se você não é assinante do canal, assina o meu canal. Liga lá o sininho, né, para avisar quando tiver Pensata nova. Compartilha com os amigos, manda o teu comentário. Me persegue também nas outras redes sociais. Tem o Instagram, tem o Twitter, tem o Kuai, tem o TikTok, tem um montão de coisa. Tem até o Facebook, rapaz. Então você tem que me prestigiar lá. Toda semana eu falo aqui para vocês de graça e vocês não fazem nada por mim. Ah, fala sério. Claro, né, fala sério. Bom, mas já que a gente vai falar sério, vamos falar de justiça. Eu parto desse livro aqui, chamado Justiça. Aliás, é um livro já antigo. É um lançamento do ano aqui de 2011. É um livro que eu já li há um tempão. É do Michael Zandel. O Michael Zandel é um filósofo, é professor de Harvard. As cadeiras dele, as aulas dele, a aula que ele dá nos cursos de Harvard. Cara, são mais de mil alunos que enchem lá o auditório onde ele dá aula, né? O espaço onde ele dá aula, porque elas são muito concorridas. E esse livro dele, Justiça, que ele escreveu, se não me engano, em 2009, foi um sucesso mundial. Porque ele, enquanto filósofo, veja bem, o Michael Zandel, não é advogado. Ele é um filósofo, é um pensador, estudou ciência política. Aliás, a vida inteira dele toda, ele nasceu em Minnesota, mas logo mudou com jovem para a Califórnia. Sempre foi um grande aluno, se estudou, tem uma formação excelente, concluiu o doutorado dele na Inglaterra, naquela bolsa Rhodes. Enfim, ele é um cara que tem uma formação papa finíssima e é um grande pensador. E por ser um grande pensador, o curso dele básico é de filosofia política. Mas ele acaba dando um curso que é muito frequentado pelos estudantes de direito. Eu vou começar aqui, inclusive, fazendo uma provocação. Eu tenho muitos amigos advogados, amigos queridos, muito queridos mesmo, muitos amigos ligados à carreira do direito. E eu acho muito engraçado, eu falo sempre para eles essa provocação, essa brincadeira. Os meus amigos economistas, eu sou engenheiro, vamos começar por aí. Eu sou engenheiro, eu estudei, eu estudei ciência, ciências exatas. Tem que estudar pra caramba, é uma coisa baseada, é uma ciência empírica. Você testa as hipóteses, elas têm que se comprovar ou não. Enfim, dois mais dois é quatro, não tem jeito. Os meus amigos economistas, e olha que eu namorei muito com a economia. De certa forma, a minha formação, depois que eu acabei em engenharia, ela tem um viés econômico muito grande. Eu estudei muito da ciência econômica na minha pós-graduação, na minha pós-formação, e eu admito que é ciência. Só acho que não é ciência exata. O que eu acho meio engraçado dos meus amigos economistas, não todos, é quererem insistir em me querer provar que a economia é uma ciência exata. Claro que não é. Agora, o que é mais patético nessa história toda, o que é mais engraçado, são os meus amigos advogados, meus amigos juízes, desembargadores, quererem me provar que direito é ciência. Direito não é ciência porcaria nenhuma. Dito isso, vamos falar de justiça. Primeira coisa, primeira constatação, é que o mundo é injusto. Não existe justiça no mundo. Onde é que tem justiça no mundo? Lugar nenhum. Pois então, aí é que vem o direito. O direito, teoricamente, vem ao mundo para trazer justiça. Só que o direito não consegue trazer justiça. Muito pelo contrário. A maior parte das vezes, o direito não traz justiça nenhuma. Ele traz a injustiça. Muitas vezes, ou a maior parte das vezes, a justiça vai para quem consegue pagar pelos melhores advogados. Mas eu chego lá. A justiça é um conceito abstrato. O que é justo hoje, pode não ser justo amanhã. O que é injusto hoje, pode ter sido justo ontem. Por exemplo, você ser proprietário de um escravo, era uma coisa justa, moral, ética. Você ser proprietário de um outro ser humano e explorar o seu trabalho. Hoje não é mais. A justiça se refere ao estado de interação social. Como é que é isso? Não, a sociedade, nós demos certo nesse planeta porque a gente consegue viver em sociedade, em comunidade. É importante a gente ter cooperação. O ser humano conseguiu sobreviver nesse planeta inóspito, cheio de perigos, graças à nossa capacidade de cooperar e conviver. Agora, para conviver, a gente teve que estabelecer algumas regras. Não dar em cima da mulher do próximo, não roubar o que é dos outros. Algumas coisas que foram estabelecidas ao longo do tempo e que foram aceitas de comum acordo. As leis da boa convivência. Mas, à medida que as relações humanas foram ficando mais complexas, as comunidades foram ficando maiores, as populações foram ficando maiores, essas regrinhas, essas leis foram ficando mais complexas, digamos assim. Foram ficando mais complicadas. E aí vieram os advogados. Mas por que vieram os advogados? Vieram para interpretar as leis. Porque no mundo edênico, no mundo ideal, e eu acredito que a humanidade poderá chegar um dia a esse nível, as pessoas vão se entender com o que a gente chama de common sense e goodwill. Bom senso e bons propósitos. Eu e você estabelecermos um negócio, estabelecermos um acordo e julgarmos o que é justo, o que não é justo, o que é certo, o que é errado, dentro daquele acordo, daquele nosso acerto. Mas, hoje em dia, por exemplo, existem os advogados que vêm justamente para complicar. Porque se eles não complicarem o que a gente combinou de boca no fio do bigode, como é que eles vão pagar as contas deles? Como é que eles vão poder ter casa em Miami, passar as férias na Europa, ter o iate e viajar no jatinho privado? Não vai dar, né? Porque dos caras que mais ganham dinheiro no Brasil hoje, sem dúvida nenhuma, são os advogados, os caras ligados a, teoricamente, defender o cidadão das leis. Que grande paradoxo! São os caras que mais ganham dinheiro. E quem o advogado produz em tempos de ciência, de conhecimento? Isso quem fala não sou eu, eu é Elon Musk. Zilch, zero. Você já viu algum advogado que descobriu a cura de alguma doença? Ou que resolveu algum problema de física, de matemática? Ou criou algum sistema de transporte? Construiu alguma coisa que melhorou a qualidade de vida do cidadão? Duvido. Mas não é só essa complicação dos advogados que vieram aí para interpretar as leis a favor daqueles que eles defendem. O negócio piorou ainda mais. Porque depois vem os juízes para interpretar as interpretações dos advogados. E em seguida dos juízes, vem quem? Os embargadores, que é para interpretar os juízes. E assim vai. Veja bem, eu não sou contra o direito, não. Eu só estou falando como as coisas são. Só isso. Agora, para você poder exercer a profissão do direito, ou seja, para você trabalhar na área da justiça, obriga realmente você a ter uma grande formação. Você tem que estudar o direito, propriamente dito, ou seja, todos os códigos, os códices penais, criminais, e seja tudo aquilo que for, você tem que estudar a ética. Estuda, mas muitas vezes não aplica. Filosofia, importantíssimo. Filosofia é uma ciência. Tem que estudar a moral, que é também uma coisa que o pessoal eu estudo, mas acho que não frequenta muita aula, não. A religião está muito ligada à questão do direito, tem uma coisa importantíssima, que é o direito canônico. Agora, a aplicação das leis, e a aplicação das leis significa a justiça, como eu já disse, ela está muito ligada ao contexto histórico, ao contexto do local onde você está aplicando a justiça, ao contexto político, religioso e tudo mais. Por isso que eu digo, em alguns lugares tem mais justiça que os outros. Em alguns lugares, a justiça tem muito pouco, como, por exemplo, o Brasil. Eu acho que tem muito pouca justiça no Brasil. Isso não é um problema de hoje, não. Eu não estou fazendo aqui um discurso contra o sistema judiciário brasileiro, ou contra o poder judiciário brasileiro, muito pelo contrário. Eu sou um democrata de raiz e eu acredito plenamente nos pesos e contrapesos do sistema democrático, ou seja, no equilíbrio e na existência dos três poderes, ou seja, o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. Os três têm que funcionar, coordenados, de acordo, para que realmente a democracia possa ser exercida. Eu acho que o poder judiciário, como o poder legislativo e executivo, são fundamentais para o exercício de uma democracia. Agora, não quero entrar em considerações específicas sobre o judiciário do Brasil hoje, ou dos últimos anos, porque o poder judiciário no Brasil, isso não é um problema desse poder judiciário hoje. É um problema do poder judiciário do Brasil de séculos, de características que ele tem, que eu tenho um monte de críticas a fazer, por ele ser discricionário, por ele proteger os poderosos, por todo... Enfim, tem enormes defeitos. O poder judiciário no Brasil é uma coisa que deve ser aperfeiçoado e melhorado muito. Temos muito o que fazer para que a gente tenha um poder judiciário desse nome. Eu acho que tem muitas pessoas dentro do próprio poder judiciário que também concordam comigo. E eu tenho muitas pessoas dentro do poder judiciário que eu admiro, a começar pelo juiz Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. É uma pessoa que eu admiro como cidadão e como juiz. Eu tenho uma grande admiração por eles. Tem outros magistrados do nosso Excelso Sodalício, como se fala no Supremo Tribunal Federal, e que eu, por eles, tenho um enorme desprezo e que eu, por isso aqui, me escuso de citar nomes. Não por medo, mas por... Evidente, não quero gastar minha língua com eles. Mas, voltando à questão da justiça. A justiça no Brasil é aquela coisa que funciona sempre para P. Os três P's. A justiça só existe para preto, pobre e puta. Ou seja, a justiça, a prisão, a cadeia, a pena. Porque no Brasil, basta perguntar para o senhor Paulo Maluf, você pode fazer o que você quiser. Você pode matar outro, pode roubar, pode fazer o que você quiser, desde que você tenha dinheiro para pagar bons advogados. As chicanas, os desvios e os desvãos das leis foram feitas exatamente para que os bons advogados possam fazer com que as pessoas que podem pagá-los possam circunscrever e andar por esses desvãos da lei e, assim, se proteger da justiça. É um terror isso, mas é esse país que a gente vive. Agora, vejam bem, eu não estou fazendo aqui nenhum discurso contra a justiça, nem muito menos contra o Poder Judiciário, nem contra o Supremo. Eu estou fazendo um discurso genérico, porque existem outros países que o Poder Judiciário é muito pior do que o nosso, assim como em outros países existe o Poder Judiciário que é muito melhor do que o nosso. Mas eu estou fazendo um discurso geral porque esse livro aqui, que eu recomendo a leitura, é muito interessante, principalmente porque ele não é escrito por um jurista, ele não é escrito por uma pessoa que é ligada a um sistema judiciário, mas é por um filósofo. E ele trata justamente da questão fulcral, da questão central da justiça, que é a justiça em si mesmo, de uma maneira muito interessante, de uma maneira cativante, e não é à toa que a cada curso que ele dá na Universidade de Harvard, a sala de aula dele, o anfiteatro dele, fica lotado de alunos. Mas não se preocupe, se você também tem preguiça de ler, basta você ir no YouTube, que você pode assistir às aulas dele, tem centenas de aulas dele, tem conferências do Michael Sander, já esteve no Brasil, inclusive a convite do Luiz Roberto Barroso, mas aqui o subtítulo do livro é a ideia principal da justiça, que é o que é fazer a coisa certa. Então, a partir daqui, de uma série de exemplos, de casos concretos, de como é que o ser humano age em determinadas circunstâncias, o Michael Sandel nos faz pensar e refletir sobre o exercício da justiça. Porque, na verdade, o exercício da justiça, pessoal, ele, no fundo, é um exercício individual. É muito difícil a gente ser justo, mas é uma busca permanente que vale a pena, no exercício da nossa vida, a gente perseguir. Eu me lembro do meu querido e finado pai, que ele dizia para mim assim, olha, procure sempre ser um homem justo. Eu procuro sempre ser um homem justo. Isso meu pai me dizia. E eu acho que isso vale o aprendizado. A gente pode não conseguir, mas a gente sempre deve procurar ser justo. Justo não só com os outros, mas naquelas disputas que a gente, às vezes, tem na vida, seja com uma ex-mulher, seja com o filho, seja com a própria mulher, seja com o vizinho, seja com qualquer um, com um sócio de trabalho ou com um cara que bateu no seu carro. Procure ser justo. Procure examinar a questão de uma maneira em que você seja justo, em que você não veja só o seu lado da questão. Veja também o outro lado da questão e veja, procura ver realmente, seja desprendido para você ver de que lado realmente está a justiça. mesmo que a justiça esteja contra você. Você, com certeza, isso vai te fazer muito bem. Porque a base da justiça tem uma base muito simples, que eu acho, que vem no confucionismo, no judaísmo, no próprio cristianismo, aquela velha história. não faça aos outros aquilo que você não quer que façam com você. Trata o teu semelhante como a ti mesmo. E aquele, a tua liberdade acaba de começar a do outro. Então, é aquela visão que a gente tem que ter do nosso semelhante. Aquela visão que a gente tem que ter daquela pessoa que, às vezes, a gente não precisa ver como um inimigo, mas a gente pode ver como um opositor que está do outro lado. E a gente tem que enxergar de que o ponto de vista dele também. Agora, quando a gente acha, está convencido que está com a razão, nada melhor do que enfrentar com coragem e argumentos, principalmente argumentos, por são os argumentos que nos dão coragem, uma boa briga. Uma briga, não no sentido do ódio, a briga no sentido da disputa, da disputa de ideias, da disputa de argumentos, na certeza de que, olha, dessa vez, eu estou com a razão. Dessa vez, a justiça está do meu lado. Agora, para concluir, pessoal, por que a justiça do Brasil é tão morosa? Por que a nossa justiça é tão cheia de ditos em latim, expressões em latim, com tantas... Por que o palavreado dos nossos juristas, dos nossos advogados, tem tantas expressões e jargões que ninguém compreende, como se fosse uma linguagem misteriosa, só para iniciados? Por que eles fazem tantas citações, muitas vezes, o grande bestialógico, mostrando, na verdade, com grande exuberância, a enorme ignorância que eles possuem? Por que isso? Ao mesmo tempo, por que até hoje a justiça brasileira não apontou e puniu quem matou a vereadora Marielle e o seu motorista? Quem matou a juíza Patrícia Scioli? Aliás, descobriu, mas não puniu ainda. Mais de dez anos, a juíza Patrícia Scioli, que investigava bandidos, PMs, policiais, militares e milicianos, foi assassinada na porta de casa e até hoje ninguém foi preso. Por que a justiça brasileira é assim? Precisava ser assim? Isso é nome para a justiça? Quer dizer, a justiça que nós temos merece esse nome? A quem nós devemos cobrar isso? A nós mesmos. Mas isso fica para outra pensata. Se vocês gostaram ou não gostaram, deixe o seu like, assine o meu canal, ative o sininho, deixe seus comentários, compartilhe com os amigos e não esqueçam também de me perseguir em todas as redes sociais, principalmente no Quai, onde eu estou estreando agora lá com os meus comentários de um minuto. Não se esqueça, hein? Semana que vem tem pensar. Então, beijo e queijo. Tchau.